Dois advogados franceses contratados pelo presidente mafinense, Lohan Bagbo, propuseram a recontagem dos votos das eleições presidenciais. Vamos então contar os votos mais uma vez com a presença de observadores internacionais, assim resolvemos o problema. Segundo um dos advogados de Bagbo, Jacques Verger, Gana África do Sul, Tanzânia e Argélia estariam de acordo. Quatro líderes africanos se reuniram em Abdijan com o presidente mafinense em fim de mandato para convencê-lo a deixar que seu rival, Alassane Ouattara, considerado o vencedor das eleições presidenciais pela comunidade internacional, assuma o poder. O advogado e ex-presidente do Conselho Institucional francês, Roland Dumas, afirmou que vai ajudar a resolver a crise pós-eleitoral. Ouattara, que está abrigado no Golf Hotel de Abdijan com seu governo, rejeitou a instalação de um comitê de avaliação da crise pós-eleitoral proposta por seu adversário. Após conversar com os quatro emissários africanos, ele afirmou que as negociações terminaram e que Bagbo deve deixar o poder. Os emissários devem agora se reunir com o presidente nigeriano, Goodluck Jonathan, atual presidente da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, para relatar a missão. Obrigado.